Desde o tempo de criança E amansou qualquer vagão Vejo que sou afamado Sou um grande boiadeiro Só carrego na guaiaca Mais de um milhão de cruzeiro Tem o meu burro calçado Que empregui muito dinheiro Quem disse que o macho não vale mais um milhão? Vamos pra Mato Grosso Agora vou a Mato Grosso Lindo a boiada a comprar Eu sou um cabra famado Mas preciso trabalhar Vou fazendo esse transporte Passando por Paraná Saio do Paraná, Santa Catarina Venha São Paulo Não deixando Minas Gerais Só me falta um desejo Desde o tempo de escola É casar com uma capocla E comprar uma viola A mulher me faz carinho E o Pinho me consola A mulher me faz carinho E o Pinho me consola A mulher me faz carinho Obrigado.